Xodô! Diga! Comprei o Amade Break na rótula, mané! Joga só que eu tenho a minha especial aqui, eu vou jogar depois da... Foi na rótula, tá ligado? Achei, não pega, né? Cadê a sua? Aí! Mas aí que é sua, que nem tá rodando, né? O meu parâmetro tá rodando! Joga no aniversário, mané, Léo! Que isso daí, mané? Que isso daí o que, mané? Tá jogando Bright Bad aí? É! A sensação do momento agora é essa daqui, ó! Chega pra lá! Que eu vou botar aqui, pega a maçuda que pereça! Você sabe jogar? Sei jogar, pô! Então eu vou apostado, cara! Meu pai que comprou pra mim, Capitão Renata! Quer quebrar minha Brevê, quer? Tu vai jogar também? Bora aí, tu vai jogar apostado não, né? Uma Brevê de ferra dessa aqui, tu não vai jogar não, boy! Só nós dois, bora! Oxê! Pera aí, cara! Vai, joga aí, joga aí! Lerinho ruim! Vai, Tander! Vai, Zagum! Pô, eu sou muito rápido! Pô, tá rodando muito! Deixa eu jogar também! Caraca, você vai jogar também? Dá ataque da Feira 20 nela! Dá ataque! Caraca! Dá ataque da Feira 20! Caraca! E aí, vamos batalhar? Não! Não! Por que não? Pode! Pode! Mas tem um porém! É! Eu só batalho valendo a Beyblade! Quem perder, vai entregar a Beyblade! Não, não joga com o fraco não! Tá choro! Você não joga com o quê? Com o fraco! Agora é valendo a alma! Ele falou! Vou falar uma coisa pra vocês! Hoje tá morrendo gente que nunca morreu antes! Então, vamos batalhar! É! Tu sabe me jogar? Bora! Bora jogar! Joga com ele aqui! Ele sabe! O que era aquele cara? O cara levou tudo, véi! Qual o cara desse ataro aí? Ah, que o povo vai! Que o povo vai! Que o povo vai! Senhor! Todo poderoso rei! Yaka! Yaka! Yaka Ludo! Senhor! Todo poderoso rei! E aí, rapaziada! Ei, calma! Pra que tocar em minha mão? Qual é o procedimento? Salve campeão! Não podemos dar babassão de jogo não! E aí, papai? Uma só! Uma só! Uma só! Ele é incrível! De verdade, pode puxar! Nossa, mano! Descidiu! Joga o Beyblade de nós esse cara aqui! É demais, pô! Eu quero fazer um pedido, mano! O cara esculachou geral, mano! Chegou, pegou o Beyblade nosso aí! Pegou o peão no menor que é doente! Só deixou o lançador! O menor é doente, pô! Vou falar pra tu! Que hora foi isso? Agora? Destante! Nem pedia por destante! Como era o elemento? Ele era negro! Negro, negro! Ele mancava negro! Mancava negro! Tinha uma roupa negra! Só tinha um gato ele é moleque! E vocês querem a Beyblade de volta? Ai, não! Não precisa nem recuperar o Beyblade, moleque! Só foi um pelo menor que ele é doente, pô! Olha a cara dele aí! Mãe, brinca! Calma, rapaz! Eu vou dar um jeito pra você! Eu vou dar um jeito pra você! Relaxa! Fique tranquilo, viu, meu irmão? Caraca, moleque! Caraca, moleque! Que o cara jogou a pintarandiaque, não foi? Por cima da outra... Ele ganhou do... Lá em Feira de Santana! Tu viu esse cara em Feira de Santana que ele fez lá? Você... Cala a boca, rapaz! Eu quero falar! O cara tá aqui o melhor do mundo! Você... Lá em Feira de Milão, cara! É de Doente! Vai pra entrar! Na boca! Fale! Mané, vou falar com a turma! Isso é o melhor, pô! Muito obrigado, hein! Chega de balração de ovo! Calma nós! Calma! Não precisa pegar minha mão toda hora! Calma! Vocês estão falando com quem? Com o meu estadual! Levanta a mão pra cima! Oh, senhor! Oh, senhor! Campeão estadual! Campeão estadual! Recupere minha Beyblade! Recupere minha Beyblade! Muito bem! Amém? Já tá indo, já? Tô indo agora, vamos! Vai ficar lá e deixar com você aí! Já virou dessa? Pegue meu celular! Uau! É muito incrível! É isso aqui! Não pode tocar! Vou recuperar! Diga, meu irmão! Manda o Zavi pra mim aí, né? Fique tranquilo! Muito obrigado que eu viu o senhor drogar! Pode o senhor também? Não! Vamos lá! Como é que pode? Mais um!